Rapaziada, antes de iniciar o vídeo, mano, vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Ricardo, mano Bora ajudar ele a bater 3 mil lá no canal dele, pode crer? Primeiro link da descrição, passa lá, bora ajudar o moleque O moleque tá fortalecendo o nóis aí, ajudando aí sempre, pode crer, rapaziada? Então bora dar atençãozinha lá, bora ajudar ele a bater 3 mil inscritos, é nóis Não chora, meia, meia Mandando assim a bolha, arranquei os retrô, mandei fazer esse diretão aqui de uma cota De uma cota que já tá lá em casa lá, antes de eu pegar a moto, eu já mandei o mano fazer o canelão E tá ligado né rapaziada, já colocamos o canelão aí na motoca, arrancamos dois baús aqui lateral Só deixamos esse aqui, e mano, marcha rapaziada, bora meter marcha aí, mano Bora fazer um videozão aí, gravar um videozão bacana aí pra vocês, pode passar a viana aqui na quebrada Mandar aqueles grausão responsa E é isso rapaziada, se é novo no canal, tá chegando agora Deixa o likeão, se inscreva no botão vermelho, ativa o sininho Segue nós lá no Instagram lá que vai estar na descrição também, pode crer rapaz Dá uma atençãozinha lá pra nós E é isso mano, bora montar no foguete aqui, sair louco Vou encostar ali na casa de um parceirinho ali pra... Tá vendo uma motinha aí que ele pegou recentemente, pode crer rapaziada? Ele pegou uma motinha e mano, já pegou ela montada Eu vou montar na mota e ainda vai trocando as ideias de milhão, pode passar? Bora encostar na casa do parceirinho ali, chama? Senão pode raspar o baú Aquele grauzinho da hora né rapaz? Então, eu tenho um parceiro aí que ele pegou uma MLzinha rapaziada ML não, peço perdão Ele pegou uma todayzinha montada rapaziada Frente das novas Tá ligado, é aquele pique rapaziada, pique montadinha Ele pegou uma montadinha aí E mano, o bichão tá feliz né rapaziada? Deu um salve aí pra mim, pra mim tá encostando na casa dele Pra mim tá vendo essa mota aí mano Hoje é domingueira, tá tendo jogo parece mano Ele me chamou também pra tá assistindo esse jogo mano Na casa dele, vai rolar um churrasquinho e pá Só que eu não gosto muito de futebol não rapaziada Vou falar pra vocês No país do futebol minha paixão é outra E eu vou encostar lá só pra encostar mesmo Tirar uma resenha lá com os mano Tomar uma bebida Trocar umas ideias E dar um rolezinho na motinha dele, pode crer rapaziada É um pouquinho longe E eu já peguei mano Um caminho errado já rapaziada Ele mora lá na outra cidade Então bora encostar lá Com a Tigerzona E essa semana aí, se Deus quiser mano Já vou gravar eu indo lá Buscando foguetinho novo do canal Pode crer rapaziada Tava trocando ideia aí com o mano aí De uma titãzinha mix Só que é aquela frente Frente cara de gato rapaziada Tá ligado E o mano tá querendo um preço da hora rapaziada Mas não sei não hein Acho que tá compensando pegar mais uma Uma 2017 Tá ligado rapaziada Também tem um gatão aqui É domingueira mesmo Tá rapaziada Voltando ao assunto Eu tô querendo pegar mais uma Uma titã 2017 Uma afã 2017 rapaziada Tô querendo pegar esse ano aí 2018 2019 eu não quero Porque eu já tive uma já E não durei muito tempo com ela não Rapaziada Então eu tô querendo pegar uma De 2016 Até 2018 Rapaziada Eu tô na procura da moto Pra ver se eu acho uma no precinho Pra nós tá pegando Mas tá difícil rapaziada Tá difícil Acho que eu acho mano É tudo morçada Tá ligado Os caras morçam a moto mano Os caras Isso é louco Nós vindo logo Pra outra cidade Na maior boqueta rapaziada Atenção Sem retrô Sem a bolha O direitão Hum Se o expedicial parar Nós mano Vai dar ruim Mas hoje é Tiradentes Pra hoje Tiradentes Vai dar muito ruim não rapaziada O expedicial nem tá Atrapando direito Olha o pesante Tigerzona Aqui é só grau Responsa rapaziada Passar pelo canto aqui Pro radar Vamos pegar Tem um radar debaixo dessa ponte Se não se passar pelo agostamento Não pega Vamos dar um grau de corte ali Pra vocês verem Pensei que ia fazer a curva Mas é que vai ser um grau de corte Vamos meter um gatão aqui já É isso rapaz Mano Olha quebrado que o mano mora Será que é de bacana Essa ruazinha aqui Sempre quando eu venho aqui Eu mando uns graus Uma vez eu vim aqui Mandei uns graus Não Eu vim aqui uma vez Rapaziada De falqueira E mano Tinha logo um comando aqui Tinha logo um comandão E Quase que deu ruim pra nós Esse dia Será que tá vivendo A Tigerzona Bicho mano Esse rocante Era o pano aí Se quiser sobe na bota Tá ligado né rapaz Aqui ó O mano mora bem aqui A motinha dele Ah não Virou baby look Mas acho que é do vovô É do vovô É do vovô dele O pai dele Dessa moto Rapaz Dá atenção Bicho é loucão Dá um salve mesmo Vou ver se ele tá com a motinha aqui Pra nós dar um rolezinho Um pod par Você toma Tudoizinha Tudoizinha que chora Rapaziada Tá bem nova mano Ele montou os kits da FAN Tá ligado Frente da FAN As liga A estrela Que era da FAN 2016 Sei que a motinha tá bem nova rapaziada Se eu vou fazer um giruzinho aqui na Avenidona mesmo Eu vou tá voltando pra entregar a moto pra ele Qualquer dia eu pego ela pra fazer mais um vídeo Um vídeo mais pá Tá ligado rapaziada E aí Eu sei que ela é boa Só boa rapa, bora entregar a moto ali pro dono né, que nós já tá chavendo demais já com essa motinha E ela corre em, falar pra vocês Torzante 160, vive demais Fazendo um curvão no grau Tomar cuidado com os radarzinhos né, tomar muito com a moto do mano Olha que vontade de mandar um de lado, dá um parce Motinha da hora de tá andando hein, falar pra você Bora voltar Motinha pelo, bora pegar a taiazinha e meter marcha pra casa que amanhã é cedo rapaziada Como amanhã é segunda, segunda eu não abro rapaziada, mas como tem um feriadão Mano, como eu não abri no feriado, eu vou abrir amanhã pra compensar esses dias aí que o lavar rápido não foi aberto, tá ligado rapa? Ó a blazer Nossa amarela, tiroteio tá rolando como ali? O fogo tá de amigdão hein Ó o condomínio É isso rapa Pegar a taiazinha e meter marcha Pode crer É nóis Partiu goma Taiazinha Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui rapaziada A bateria da câmera tá acabando Hoje só foi tomar em grau Voltamos pra derreter tudo rapa Não consigo andar de moto sem mandar uns grauzinhos rapa O baguim pede pra nós mandar A pista livre assim ó É foda mano Eu não mando grau direto, tá ligado rapaziada? Só quando eu tô gravando mesmo, tá ligado? Quando eu não mando, tá ligado? Tô postando o vídeo agora É segunda, quarta e sexta Pode crer Tô meio embaraçando aqui Mas é isso rapa Tô postando o vídeo agora Segunda, quarta e sexta Às 8h45 Pode entrar no canal esses dias aí Que vai ter vídeozão novo pra vocês Pode crer? GTA 5 GTA San Andreas Um dos dois Pode crer? Pode entrar esse horário aí no canal Vai ter vídeozão E é nóis rapaziada Até o próximo vídeozão Fica com esse grauzinho em pé aí ó Nós é monstro rapaziada Tamo juntão Até o próximo vídeo hein Tamo junto Tchau